Será que existe algum perigo em fazer hipnose, em fazer auto-hipnose, em usar técnicas de reprogramação mental? A verdade é que sim. E nesse vídeo eu vou te explicar quatro principais, não sei se o termo certo seria perigo, mas pontos que você precisa ter de alerta com relação a essa mudança de mentalidade. E desses quatro eu posso te garantir que o último é o que você, talvez lá no fundo, talvez não perceba, mas lá no fundo é o que mais você tem medo. Esse último que eu vou mencionar. Então acompanha aqui o vídeo completo para isso ficar o mais claro possível para você. E só antes de falar quais são esses quatro pontos de alerta, primeiro para ficar claro, o que é uma hipnose? Algumas pessoas têm essa dúvida, o que é isso de hipnose? Bom, eu gravei uma aula há alguns dias atrás, vamos deixar um link dela aqui, é uma aula completa onde eu explico como reprogramar sua mente de forma simples, rápida, praticamente automática. Lá eu explico tudo isso em detalhes, sobre como funciona a mente e tal, tal, tal. Mas vamos fazer um resumo aqui. Sua mente tem, entre aspas, dois lados, mente consciente e mente subconsciente. A sua programação mental está na mente subconsciente. Então quando se fala em fazer uma hipnose, qual que é o objetivo da hipnose? É entrar dentro da sua mente subconsciente. As informações, a sua programação mental está tudo na mente subconsciente. O objetivo da hipnose é entrar lá dentro e colocar novas crenças. Tá bom? Esse é o objetivo. Só que, o que é um detalhe que é preciso você ficar sabendo? Que inclusive vai ser um desses pontos de alerta. Já vou dar um spoiler aqui. Essa, o seu, a hipnose, ela usa técnicas, vamos dizer assim, para, entre aspas, abrir a sua mente para o subconsciente, né? Para as informações entrarem lá. Só que, isso muitas vezes acontece sem você perceber. Muitas vezes a sua mente subconsciente está aberta. Às vezes você está num processo hipnótico sem nem saber. Quando você está muito centrado em alguma coisa, quando você está de frente à televisão, por exemplo, assistindo uma, como é que chama? Programação de TV. Aquilo está te programando. Quando você está em uma igreja, fazendo uma oração, de olhos fechados, o que está sendo falado lá, está também te programando. Então, é bem importante você saber isso. Existe a hipnose intencional, o processo de hipnose intencional, e existe o processo de hipnose que é, nesse formato, o sem querer. Tá bom? Então, é bem importante isso ficar claro. Bom, dito isso, quais são esses quatro pontos aí de alerta, né? Só antes disso, uma chamada simples aqui. Se você está assistindo o vídeo até aqui, já me acompanha, já sabe que o conteúdo vai ser relevante, dá um like aqui. Isso é bem importante para mim. E se você não me segue ainda, me segue lá, eu.fabriciovenance, lá no Instagram. Agora voltei, apareci no Instagram lá todos os dias, respondendo perguntas, lá nos stories, enfim. Então, se você ainda não me segue, me segue lá. Bom, o primeiro ponto de atenção aí, com relação à hipnose, reprogramação mental, é o hipnólogo, né? Ou o hipnólogo, ou o profissional que vai te atender, ou talvez não é o profissional que vai te atender, talvez você vai ouvir um áudio de reprogramação, um áudio de auto-hipnose aqui do YouTube. Esse é o primeiro ponto de atenção, né? Então, é entender a habilidade que a pessoa tem que fazer isso. Será que essa pessoa realmente tem, de fato, competência em fazer isso? Ela tem cases comprovados de que ela sabe realmente fazer isso? Esse é o primeiro ponto de atenção. E aí, é claro, pode ser uma coisa que a pessoa não tem habilidade, ou, infelizmente, existem pessoas de má fé. Então, tem um ponto que, olha só, é delicado isso que eu vou falar, mas eu não colocaria o meu ouvido em qualquer áudio aí do YouTube se eu não conhecesse muito bem a pessoa antes, se eu não pegasse uma boa confiança antes, porque você não sabe. Então, às vezes, tem alguns áudios aí no YouTube que não tem nem fala, né? Não tem nem fala, é só um somzinho que fica ali, pô, o que será que está ali? Eu já vou, já, não, eu preciso, já coloco ali. Bom, cada um decide o que fazer, né? Mas, será que a pessoa que criou aquilo é, de fato, confiável? E por que eu falei que é delicado? Porque eu mesmo, eu crio esses áudios de reprogramação. E eu te falo, só ouça se você realmente confiar em mim para isso. E também, dá uma olhada nos comentários, vê o que as pessoas estão dizendo, porque isso realmente é algo poderoso. Se a pessoa usar de má fé, seu subconsciente pode estar aberto para uma coisa negativa. Pode acontecer. Então, esse é o primeiro ponto que você precisa ter atenção aí com relação às questões de hipnose. O segundo ponto, eu já tinha dado spoiler, mas deixar mais claro isso, é o que eu chamo de hipnose oculta, né? Que é a hipnose que você não percebe. Você não acha que está em estado hipnótico. Aí, por exemplo, eu dei o exemplo aqui da questão da igreja, né? Eu percebi isso quando, na época, eu ainda fazia parte de uma instituição religiosa. E eu comecei a entender sobre essas questões da mente subconsciente, não sei o quê. Aí, um dia, em vez de eu ficar com... Como é que era, por exemplo, na hora da oração, né? Eu, como todo mundo, ficava lá com os olhos fechados e tal, de uma forma passiva, ouvindo o subconsciente abertíssimo, arreganhado, né? Qualquer pessoa, qualquer coisa que falasse ali, entrava. E eu falei assim, pô, deixa eu agora ficar no estado de alerta aqui. Deixa eu ver o que é que vai... Deixa eu prestar atenção. E eu comecei a prestar atenção no que era falado. Eu falei, que isso, cara? Aí, por exemplo, uma das coisas que falava, Sabemos que não somos merecedores de nada. E eu tinha muita crença de não merecimento. E na oração, todo dia que eu estava lá oracendo, eu falava, não merecemos nada, não merecemos nada, não merecemos nada, não merecemos nada. Só o não merecendo nada, dominou a minha mente subconsciente. Então, você precisa estar muito atento com o ambiente que você se expõe, né? E, também, como eu já disse, programas de televisão, filmes, enfim. Esse tipo de coisa que prende sua atenção, que você fica ali, né? Você está viajando ali. Você está viajando. Cara, o que está falando ali está entrando. O que está falando está entrando. Eu já falei até algumas vezes, né? Eu, antigamente, poxa, nossa, que hábito terrível, né? Eu, às vezes, dormia assistindo televisão. E aí, por exemplo, estava assistindo lá a Globo, aí dormia. Aí, acordava lá, três horas da manhã, estava passando no jornal da Globo. Ou, três horas da manhã, uma hora, não sei, enfim. Estava passando alguma, lá, guerra disso, notícia de aquilo. Aquilo tudo estava o quê? Ó, entrando no meu subconsciente. Então, o segundo ponto que você precisa ter de alerta é isso. Esse tipo de hipnose oculta. Certo? Bom, terceiro ponto. E, lembrando, como eu disse no início, o quarto aqui é o que boa parte das pessoas tem mais medo, mesmo que seja de forma inconsciente. O terceiro ponto que você precisa... Isso aí, na verdade, não é um perigo, não é isso? Mas é uma coisa que, olha, você precisa saber que pode acontecer. É um processo que é chamado de catarse, né? Catarse. O que é isso de catarse? Algumas pessoas relatam o seguinte, olha... Ah, eu estava fazendo um processo de reprogramação, seja ouvindo um áudio, alguma coisa assim. E aí, eu comecei a chorar, eu fiquei mal, minha cabeça doeu, enfim, aconteceu alguma coisa assim. Você precisa saber que isso realmente pode acontecer. Porque o que está acontecendo ali? Sabe quando a gente joga poeira por debaixo do tapete, né? Então, está meio sujo e ele fala, deixa eu jogar essa sujeirinha aqui. Beleza. O que a hipnose vai fazer? Ela vai ir na sujeira que está embaixo do tapete. E é uma sujeira que existem questões emocionais desenvolvidas ali que vão gerar alguma questão. Então, eu falo isso nem só no processo, às vezes, de que você está passando por uma hipnose, seja com um hipnólogo ou que você está fazendo uma auto-hipnose. Eu já falei algumas vezes, quando eu comecei a ler o livro O Poder do Subconsciente, eu sentia dores terríveis de cabeça. Terríveis. Por quê? A crença estava sendo confrontada. E a crença existe emoção. Uma emoção envolvida ali. Certo? Então, é preciso você saber que é possível que isso aconteça. E está disposto a saber que é um preço a se pagar. Então, é preciso você saber que esse processo pode acontecer e está disposto a passar por isso. É somente uma fase. Bom, qual que é, Fabrício? A principal, o principal perigo aí da hipnose e é o que inconscientemente muitas das pessoas têm medo. O principal perigo, entre aspas, é você ter uma mudança completa de realidade. Esse é o principal perigo. E sabe por que eu estou te falando que é um perigo? Porque a sua mente subconsciente foi feita para não mudar. Ela foi feita para não mudar. Existe lá, eu expliquei nesse vídeo que está aqui abaixo, nessa aula gratuita que está aqui abaixo. Eu expliquei sobre o fator crítico. Que é algo que ele está ali para proteger o conteúdo da sua mente subconsciente. Ou seja, mudar não é natural. Então, olha só uma coisa que acontece. Às vezes, a gente agora tem alguns serviços aqui de forma mais personalizada, para quem deseja isso. E às vezes acontece, a pessoa negociar tudo e tudo. E depois a pessoa fala assim, não, mas eu vou pensar. Não, mas eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Procrastinar, né? Mas por que isso acontece? É o medo da mudança. O medo da mudança. Ela está em uma situação desconfortável, mas ela já conhece aquilo. Por mais louco que possa parecer, às vezes a mente prefere isso. Tipo assim, é o famoso assim, está na merda, mas está quentinho. Sabe? Está na merda, mas está quentinho. Então, essa é a principal coisa que pode acontecer. E é muito importante você saber isso. A sua mente é feita para não mudar. Se você tem um padrão de comportamento, se você não decidir mesmo mudar isso, você não vai mudar nunca. Nunca. Porque é feito para não mudar. Então, a não ser que você queira muito, não vai mudar. E quando isso acontece, como eu gravei no vídeo passado, você muda a crença, muda hábitos, aí muda, às vezes, convívio, muda um tanto de coisa. Tá certo? Então, esses são os reais perigos que estão envolvidos em... Aí, eu falei aqui hipnose, mas qualquer mudança de mentalidade que você desejar fazer, seja a técnica que você quiser utilizar, seja a PNL, seja as reprogramações subliminares, que é onde eu sou especialista, enfim. Independente de qual seja, isso que eu estou comentando com você, esses quatro pontos são possibilidades. Tá certo? Bom, se você ainda não assistiu novamente, te convido a assistir essa aula gratuita, onde eu explico a forma mais simples, fácil e rápida de reprogramar sua mente. Tem um link aqui na descrição. Segunda coisa. Se você já me acompanha há algum tempo, já sabe realmente do que eu posso fazer por você, e, obviamente, para deixar claro, Se você está disposto a investir um valor para ter a sua mente transformada por completo de forma personalizada, e seja um áudio de reprogramação personalizada, seja uma sessão de estrave comigo, tem um link aqui na descrição para você conhecer esses produtos e você chamar a minha equipe para entender melhor, caso faça sentido para você. Os dois links que eu mencionei estão aqui na descrição. Maravilha? É isso, então. Forte abraço e a gente se vê em um próximo vídeo. Maravilha? Obrigado.